Já tenho 23 anos e me sinto um lixo, porque quando saí do ensino médio, não sabia que direção tomar. Então, preferi arrumar um emprego. Estudar por conta própria não é algo fácil, não é algo trivial, principalmente se você não tem uma base consistente. Olá, Helper! Professor Denis na área e hoje com um formato diferente para você, você que acompanha a gente no YouTube, acompanha a gente no Facebook. Esse formato agora é um formato onde eu vou estar respondendo e comentando as perguntas e comentários que fazem para mim no Facebook e no YouTube. Então, você que quer deixar um comentário, você que quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, coloca aí no vídeo no YouTube ou no Facebook que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para você. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para poder dar um nome para essa série de vídeos que eu não sei que não me dá. Não sei se eu coloco um fala que eu te escuto, pergunta que o cálculo te responde, me dá um help. Então, põe aí, comenta aí nesse vídeo, dá uma sugestão de que nome colocar para essa série de vídeos onde eu vou estar comentando o comentário de vocês, tá bom? Eu vou ficar muito agradecido se vocês derem sugestões. Outra coisa, você que não é inscrito no canal da Help. Eu vou responder, por que não? Por que você não se inscreveu ainda? Um canal que só fala de coisa bacana, limites, derivadas, dicas de como passar em cálculo, dicas de como falar com o seu professor na faculdade. Meu irmão, você está perdendo tempo, se inscreve nesse canal agora. Se inscreve aí, clica no botão de inscrever e clica também no sininho. Porque se você clicar no sininho, você recebe as notificações de todos os vídeos da Help, tá bom? Clica no sininho aí, que só assim você vai receber todas as notificações. Então, vamos lá para o nosso primeiro comentário. O comentário da Denise Rodrigues, minha xará, meu nome é Denis Rodrigues, Denise. Esse comentário mexeu muito comigo, muito mesmo. É um comentário que a gente poderia passar horas aqui comentando, né? Dá para fazer uma live sobre esse assunto. E eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Porque tem outros para eu poder comentar. Bom, Denise disse o seguinte. Muito obrigado pelo vídeo. Estou tentando o vestibular há uns dois anos e acho que vai para três, porque não sei se passarei nesse agora. Já tenho 23 anos e me sinto um lixo, porque quando saí do ensino médio não sabia que direção tomar. Então preferi arrumar um emprego. Enquanto isso, o tempo foi passando. Me sinto muito triste, porque escola pública não te dá o que é preciso para tirar nota boa para passar em concursos concorridos. Em cursos concorridos, perdão. Além de não ter dinheiro para pagar cursinho, estudo em casa e alguns familiares ficam me questionando porque eu não quero trabalhar mais. Me sinto a escória da minha família. Um parasita que não rende nada em casa. Então, nós temos tempo para melhorar? Olha, senhor presidente. Não tenha muita esperança. Nós somos uma desgraça. Esse comentário mexeu muito comigo. Eu ouço, já ouvi muitas histórias de alunos, de tudo quanto a tipo. Aluno que cai o cabelo, que quebrou unha, problema de estômago, gastrite, nervosismo. Porque as pessoas estão, a pessoa está se dedicando, está se esforçando e não está tendo resultado. Pelo comentário da Denise, eu estou entendendo o seguinte. Ela terminou o colégio, não sabia que direção seguir. Foi trabalhar. Ok, uma decisão sua, parabéns. Não tem nada de errado nisso. A gente toma as nossas decisões. Pronto, acabou. Você seguiu o seu caminho. E há dois anos você tem, ela tem estudado, tem estudado para entrar em algum curso superior. Eu imagino que seja uma universidade pública, né? Ela não está fazendo cursinho. E agora ela está pensando em não trabalhar. Ou já parou de trabalhar para poder estudar para entrar na universidade. Bom, eu estou pressupondo que você realmente está se esforçando aí, tá, Denise? Estou pressupondo que você não está fazendo um mimizinho aí, não. Falo que vou estudar e não estudo, tá? Então, estou pressupondo que você realmente está ralando, tá? Primeiro ponto é o seguinte. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, professor, como assim? Assim é o seguinte. Se você está realmente se esforçando, as pessoas que estão do outro lado, provavelmente elas não conseguem enxergar isso. Provavelmente a pessoa não sabe quando você está sofrendo aí, quando você está ralando para tentar conseguir uma vaga na universidade pública. Então, não se preocupe com as outras pessoas. Se preocupe com você, tá? Esse é o principal foco. Você tem que se preocupar com você mesmo, tá bom? Segundo, você é muito jovem. Você só tem 23 anos. Não é já tem 23 anos. Você só tem 23 anos. Eu entrei na primeira vez na faculdade e logo que eu entrei a minha esposa engravidou e parei de estudar. Eu só retornei depois de casado com um filho, que era tudo mais difícil, tá? E mais velho do que você. Eu tinha muito mais de 23 anos. Então, não se preocupe com relação à sua idade. Você é jovem ainda e tem toda uma carreira pela frente. Sobre o tempo que você tem estudado, né? Você tem estudado dois anos por conta própria. Estudar por conta própria não é algo fácil. Não é algo trivial. Principalmente se você não tem uma base consistente. Se você tem uma base, é uma coisa. Se você não tem, é um cenário completamente diferente. A dica que eu te dou é, primeiro, estrutura a sua base. Primeiro, tenta mapear aí no vestibular, no Enem, o que é que cai. E vai lá na raiz, lá no comecinho. Começa do zero mesmo. Do zero, zero, zero. E vai subindo de grau por de grau, tá? A questão é que, para conseguir materiais, para você... Materiais que estão bem estruturados, bem organizados, não é fácil. Por isso que eu falo que sozinho é muito difícil, né? Um recurso que você pode recorrer é a internet, né? Pegar, adquirir algum curso pela internet. Nós mesmos estamos lançando um curso de pré-cálculo, né? Compartilhar toda a base matemática aí pela internet. É um curso relativamente barato. Dá para você estar fazendo tranquilamente. Mas eu não sei. Cada um é um caso, você está falando que não pode pagar um cursinho. Então, tenta aí buscar, estudar desde o básico. Foca bastante no básico, na base, para você subir integral por vez. Não adianta você querer estudar uma coisa lá do ensino médio, se você não tem base para aquilo, tá? E se você está concorrendo a uma universidade pública, a concorrência é grande, é difícil. Então, não fica se cobrando dessa forma. Você usou umas palavras muito pesadas, que realmente mexem. Então, imagina como que você deve estar por dentro, tá? Você deve estar aí sofrendo aí por dentro. Não fique assim. É você, mais um milhão, que está querendo entrar nessa, querendo conquistar essa vaga. Então, nesse um milhão, tem muita pessoa que estudou em escola particular. Tem muita pessoa que fez cursinho várias vezes. Eu tenho conhecido que fez cursinho para medicina há três anos e não conseguiu entrar. Tenho conhecido que fez três anos para engenharia na USP, na Poli. Só depois de três anos que você conseguiu entrar, pagando cursinho, cursinho caro. Então, não fique se cobrando dessa forma. Você está fazendo o possível que dá para você fazer. Você está fazendo aquilo que dá para você fazer. Mas, não faça mimimi, né? Realmente, acorde cedo, foque, estuda, pratica. Tenta aí, faz o que está no seu alcance. Não deu para entrar naquela universidade dos seus sonhos? Não deu para fazer aquele curso dos seus sonhos? Tem que buscar outra alternativa também, né? Às vezes, a pessoa quer entrar na universidade X. Pô, conseguiu uma vaga na Y? Vai para a Y. Vai lá, se forma. Batalha lá. Ou entra lá e vai tentando novamente na X. Porque na universidade você começa a aprender outras coisas. Você começa a ter recursos que facilitam o seu ensino médio. Por exemplo, derivadas. Se você sabe derivadas, facilita muito a física do ensino médio. Então, essa é a minha dica para você. Não fica se cobrando. Não fica desse jeito. Que esse não é o caminho. Só vai te fazer mal, tá bom? Se eu puder lhe dar alguma coisa, manda aí uma mensagem para mim. Manda um e-mail no contato. Arroba. Realpeengenharia.com Manda uma mensagem aqui no YouTube. Que eu tenho o maior prazer aí de responder. E poder te ajudar no que eu não alcance. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade. Eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. Vamos para o próximo comentário. Comentário da Camila Cristina. Camila Cristina disse o seguinte. Como eu queria acreditar em você. Mas eu sou tão ruim, tão ruim, que só Deus na minha vida. Cálculo é impossível para mim. Cálculo é muito simples. Quando eu descobri que eu devia aprender cálculo. Sabe quando eu descobri que eu devia aprender cálculo? Quando eu descobri que eu não sabia nada de matemática. É. Eu não sabia nada de matemática. Nada, 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 nada. Pensa num cara ruim. Mas ruim. Ruim. Ruim pra cacete. É muita ruindade. Eu só era muito ruim de matemática. Camila, você comentou isso em um vídeo. Eu acho que como eu aprendi cálculo. Alguma coisa assim. Um desses vídeos. Meus primeiros vídeos. Estão com uma qualidade péssima, inclusive. E eu comentei aqui pra você. Eu te desafio não aprender. Quero que você mande um WhatsApp aí pra nós. O 981-807661. E eu te desafio não aprender. E por que eu estou fazendo esse desafio pra Camila Cristina? Tá, Camila? Porque eu já tive aluno que falou a mesma coisa pra você. Eu já tive aluno que falou assim. Eu sou um caso sem solução. O aluno mandou essa mensagem pra mim. Eu não tenho solução. Você não vai conseguir fazer eu aprender. E ela realmente conseguiu aprender essa aluna. Então, se ela conseguiu e outros tantos conseguiram. Se você entrar aí no nosso canal, se você ver a playlist de depoimentos. Você também consegue. Então, manda uma mensagem. Eu quero conversar com você. E eu quero mostrar que você também consegue aprender cálculo. Tá bom? Camila Cristina. Se você conhece a Camila Cristina. Tá assistindo esse vídeo. Que ela não respondeu o meu comentário no YouTube. Avisa ela, tá bom? Que eu estou fazendo esse desafio pra ela. Tá? Comentário em cima aqui. O TV Cola. Camila Cristina. Também sou assim. TV Cola. O comentário. Essa resposta serve pra você também. Tá? Tiago Bernardo. Você narra e eu me vejo dessa forma na UFG. No curso de Sistema de Informação. Querendo e desistir. Tentando estudar em casa. Mas não entendo nada. Então, o Tiago Bernardo tá aí também numa situação semelhante à da Denise. Só que ele já tá na faculdade. Pessoal, é realmente muito difícil quando você entra na faculdade. Tem muitos vídeos meus tratando sobre isso. E a gente tá lançando aí os nossos cursos online. São cursos que vão poder te ajudar muito. E esses cursos vão ter suporte. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail. Ou entrar em contato com a gente. Que a gente vai te ajudar. Então, eu vou dizer assim que é um centro presencial. Porque você vai ter todo esse suporte nosso. Então, procura ajuda. Não desista. Não usa essa palavra aí. Você pode parar. Procura ajuda. E se prepara e retorna. Mas não desista dos seus sonhos. Você é capaz de aprender qualquer coisa. Qualquer coisa você é capaz de aprender. Eu tenho certeza disso. Júlio César. Júlio César disse o seguinte. Professor, tô com a dúvida. Por que nas aulas anteriores você faz a tabela de Brio Ruffini com o valor de cima? Mas nessa aula usou os valores de baixo. No caso, x³ mais 1. O que significa isso? Significa que quando x estiver se aproximando de menos 2, tendendo a menos 2, chegando muito perto de menos 2, meu f de x, conhecido como y, vai resultar em 1 sobre. Você que acompanha os nossos vídeos de limites, você que viu lá Brio Ruffini, etc, etc, Tem uma vídeo aula aqui embaixo de uma hora, onde eu vou estar explicando vários recursos aí de limites, tá bom? Então assista essa vídeo aula e ela vai te explicar o porquê que às vezes você faz o Brio Ruffini com o termo de cima, às vezes com o de baixo e às vezes com os dois, tá? Nessa vídeo aula eu vou estar explicando o porquê passo a passo, como, por que que você escolhe para fazer o Brio Ruffini. Então acompanha aí ou visita nos nossos cursos online que vai estar explicando tudo isso, E espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, dessa nossa... Já clicou no curtiu? Não clicou ainda? Poxa, meu irmão, eu preciso falar isso todo vídeo, dá um curtir nessa parada que com certeza você deve estar gostando desse vídeo aí. Se não tiver gostando, dá um descurtir também, um unlike, um não curtir, sei lá o nome disso. Não deixa de colocar seu comentário aí, que é muito importante, vale muito a pena eu ouvir o que você está pensando, o que você está achando dos nossos vídeos. Espero que você tenha gostado aí desse nosso... Bããããã... Do nosso bate-papo, breve, mais vídeos desse tipo, e não esqueça de deixar aí o seu... A sua sugestão de qual nome a gente dá para esse novo... Nossa nova série de vídeos. Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau! 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 Obrigado.